A paz do Senhor, irmãos e amém. Estamos felizes com Jesus nesta noite por estar aqui na sua presença. Deus nos dá nesta oportunidade. Enquanto você procura aí, livro de 2 Samuel, melhor dizendo, 2 Samuel, capítulo 9 e o versículo 1. Enquanto você procura, livro de 2 Samuel, capítulo 9 e o versículo 1. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, a apóstola Anaíra por ser dele, o altar da sua igreja, para nós estarmos aqui ministrando, a pessoa do pastor Rony Mendes, também a todos aqueles que estão enganjados neste trabalho. Eu não quero aqui nesta noite me demorar muito, mas sou grato a Deus pela sua vida, pela vida de todos os nossos companheiros que aqui estão, pela vida da minha esposa, pastora Débora, cantora Cália, que está aí nos acompanhando. Aleluia! Eu não sei você, mas hoje, durante a tarde, quando eu estava, eu vim ontem, pôs em Novo Hamburgo, na casa do meu sogro, e estive por ali, enquanto eu estava deitado até pensando, será, aleluia, que nós vamos conseguir chegar até ali. Mas, alegrava o meu coração e eu sentia algo tão bom na minha alma, no meu coração, algo tão gostoso. Enquanto eu estava ali sentado, este sentimento desceu o meu coração novamente, aleluia. E Deus dizendo, você está aqui, o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, quem crê da glória a Deus, você que pode, se coloque de pé. Aleluia, em reverência, a palavra de Deus. Pastor Rony, você uma bênção, passou por lá algumas vezes, e Deus abençoou profeticamente a nossa igreja, onde pastoreamos lá. Deus tem derramado do seu poder, prosperidade. Aleluia! Você não foi na igreja, onde nós compramos o terreno, construímos a igreja, estávamos 3, 4 anos pagando aluguel caro. Durante aqueles 3 anos, profeticamente, o povo ofertou, nós compramos o terreno, construímos a igreja, e estamos lá dando glória ao nome do Senhor Jesus, quem crê da glória a Deus. Amém? Quem achou a palavra de Deus? Amém? Se você não achou, escute aí. Nos diz assim, versículo 1º do capítulo 9 de 2 Samuel. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse na casa de Saúl, para que bem lhe faça de misericórdia e beneficência, por amor de Jônatas? Havia um certo servo na casa de Saúl, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe, ó rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu, naquele momento, nós continuamos aqui, ele pergunta, não há ninguém da casa de Saúl, para que eu use de beneficência? Ziba respondeu ao rei, há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba, o rei, disse Ziba, o rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lotebar. Feche teus olhos e diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, na direção do seu Espírito Santo. Amém? Assente-se dando glória a Deus, nesse Espírito de adoração, quero nesta noite ser grata a Deus por tudo, e já entrar direto na palavra de Deus. Quem me acompanha aí, diga glória a Deus. Quem aguenta ficar mais uns minutinhos aí, vai ouvir a palavra de Deus, por quê? Porque a reunião é incompleta, se você sair dela, sem ouvir uma parte da palavra de Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deixe-me falar algo sobre esse texto aqui, quero chamar a tua atenção, prender a tua atenção aqui para o altar, enquanto nós ministramos, se você puder ficar no teu banco, observando e ouvindo a palavra, para que o Espírito de Deus venha falar contigo. Eu não sei qual a tua situação, qual é o teu momento que você está vivendo, mas nesta noite, diante do que nós lemos aqui, da palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer, aleluia. Em que Davi, após ele ter assumido o trono de Israel, depois de muitas batalhas sobre a sua vida, depois de muitas lutas que ele tinha passado devido a uma promessa, em que nem foi ele que pediu. Mas o próprio Deus, aleluia, enviou Samuel a casa de Jessé, para que ungisse, não aquele que estava entre os irmãos, aquele que estava pastoreando ovelha no campo. Bem, vamos correr aqui. Ele, depois de ter conquistado o trono de Israel, está reinando, está vivendo um momento de honra e de glória, da parte de Deus, em que Deus compre a promessa sobre a vida dele. A Bíblia vai nos dizer, em que o rei Davi, aquele que Deus diz da seguinte forma, em que ele era o segundo coração de Deus. A Bíblia vai nos dizer, em que ele, vem em um momento em que ele é seu creio, em que ele está andando por dentro do seu palácio. Em que ele está olhando todo o reino, tudo aquilo que ele tinha conquistado. Ele começa, aleluia, a lembrar de algo, começa a lembrar de algo que ele deixou, algo que foi, aleluia, feito uma aliança no passado. E como Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, tudo aquilo que ele fala, ele cumpre, ele faz, e ele vai fazer aqui nesta noite. Eu já estou sentindo a unção poderosa desse altar. Quem está sentindo, vai dando glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, em que ele lembra então do seu amigo Jônatas, aquele que a alma de um era a alma do outro. A Bíblia vai nos dizer, capítulos que antecedem, em que um momento depois, em que Davi está no exército do rei Saul, tendo uma promessa sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que, por esta situação, Deus depois, que Saul veio, aleluia, desonrar o propósito de Deus, querer ser aquilo, em que ele não foi chamado para fazer. Oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. A Bíblia diz que Deus o rejeita. E desde o momento que Deus o rejeita, Deus unge a Davi, segundo, aleluia, pela vida do profeta Samuel, para, no tempo certo, no tempo oportuno, assumir o trono de Israel. A Bíblia diz que, depois em que Davi, ele vem para alimentar os seus irmãos, que estão no exército. Aleluia, diz Saul, para nós vamos correndo o texto aqui, para chegar no ponto central desta mensagem. A Bíblia diz que, quando então, Davi, ele ouve, em que havia um gigante incircunciso, afrontando o povo de Deus, ele ouviu, aleluia. Quem tem promessa, não deixa passar desapercebido. Quem tem promessa de Deus, não deixa o seu Deus ser afrontado. A Bíblia diz que ele está fazendo aquilo que foi mandado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pedir a permissão. Aleluia, você não precisa fazer muito. Você não precisa fazer além. Você só precisa fazer o que o Pai está mandando. A promessa vai te encontrar no caminho. Você não vai correr atrás dela. A promessa vai te encontrar no caminho. Quem quer, levanta a mão e vai dando glória. Vai dando glória. A promessa vai te encontrar no caminho. Há muitos correndo atrás da promessa. Mas não entende que o próprio Deus disse em Deuteronômio para Moisés, dizendo assim. Se vós ouvires as minhas palavras, vocês não correrão atrás da bênção. A bênção vai correr. A bênção vai correr. Atrás de você e atrás de você. Quem pode levantar a mão e dar glória aí. Aleluia. Vai dando glória. Vai dando glória. Eu estou tremendo nesse altar aqui. Eu estou tremendo nesse altar aqui. Essa unção vai emanar do altar nesta noite. Eu não vi de Capão da Camoa. Aleluia. Vai vir aqui contar a história de carochinha. Eu ouvi dizer que o Deus que te fez a promessa. Vai te encontrar no caminho da promessa. Vai te encontrar quem quer. Vai dando glória. Olha só. A Bíblia vai nos dizer. Em que Davi está postulando ovelha porque o seu pai pediu. A Bíblia vai dizer. Que Davi só veio para a casa do pai para ser ungido por Samuel. Porque o pai mandou chamar. A Bíblia vai nos dizer. Oh glória. Que Davi só vai até onde está o exército de Israel. Porque o pai disse. Vai levar comida para os teus irmãos. Aleluia. Anda, ele está até levando comida para os seus irmãos. Aonde ele está. No lugar certo. Na hora certa. Na hora de Deus. No propósito de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se a nuvem de Deus está aqui. Não saia daqui. Se a nuvem de Deus se mover. Se morra. Porque a bênção está. Aonde a mão de Deus estiver. Se não estiver debaixo dela. Não tem promessa para a tua vida. Quem está debaixo da nuvem da glória. Quem está comigo. Na mensagem desta noite. Aleluia. Aprenda-me a tua atenção aqui. A Bíblia diz que ele está ali. Porque foi mandado. Enquanto ele está fazendo o que o pai mandou. Aleluia. De repente. Ele ouve alguém afrontando o povo. Afrontando o exército deus vivo. E eu disse. Quem é esse? Quem é esse que está afrontando o exército deus vivo? Aleluia. Ele diz. Ele é estedolias. Quem está afrontando o gigante? Não tem ninguém. E ele dizia sim. Não tem nenhum homem que possa juntar só comigo. Aleluia. E em nome de Israel. Ele disse. Tem. Aleluia. Você conhece a história. Ele conquistou. Derrubou o gigante. E quando ele derruba o gigante. Aleluia. Pelo propósito e a promessa de Deus. Vamos acelerar para chegar ao ponto-chave. Desta mensagem aqui. Eu creio que você conhece a Bíblia. Não precisa eu desenhar nesta noite. Aleluia. Quem está me acompanhando. Diga a glória a Deus. A Bíblia diz que então. Davi foi chamado para participar do exército. Aleluia. Diga a Saúl. E quando ele começa a participar do exército de Saúl. Por quê? Porque ele foi convidado. Ele está convidado a participar do exército. Enquanto ele está a participar do exército. Aleluia. Saúl vê. Em que Deus o rejeitou. E ele começa o quê? A perseguir Davi. Deixa eu falar algo aqui. Tem gente que crê na promessa. Tem gente que recebeu promessa. Tem gente que acredita. Tem gente que quer. Tem gente que pede. Mas na hora da perseguição pela promessa. Diz mais Deus. Por que tudo isso? Sabe por quê? É porque tu tem promessa. E quem tem promessa. Aleluia. A perseguição vem. Agora a Bíblia diz. Em que Saúl começa a perseguir. Para matar Davi. Mas Davi está no exército. Saúl vai perseguindo ele. Para matar ele. Porque está sabendo. A chamada está nele. Deus já me rejeitou. Deixa eu falar algo aqui. A Bíblia diz que então. Ali o filho de Saúl. O príncipe Jônatas. Ali criou uma grande amizade com Davi. E ele então protegia Davi. Quando seu pai tramava planos para matar Davi no exército. Aleluia. Ele conversava. Ele livrava ele. E assim por diante. Até que chegou um dia. Depois de muitas batalhas. Para nós encontrar a história aqui. A Bíblia vai dizer que. Os dois tem uma conversa. Por quê? As guerras estavam mais ferrinhas. As guerras estavam mais complicadas e perigosas. Eles se abraçaram e disseram assim. Vamos fazer um pacto entre nós dois. Vamos fazer assim. Se eu morrer antes de ti. Disse Jônatas. Eu vou cuidar da tua família Davi. E de todos os teus descendentes. E eu não deixarei eles perecerem. Davi disse. Está fechado. Nós vamos fazer uma aliança. E se você morrer antes que eu. Eu vou cuidar da tua família. Eu vou fazer beneficência para com ela. A Bíblia diz. E você conhece. Chegou o dia. Em que Saul morreu. Chegou o dia. Em que Jônatas morreu. Deixa eu te falar algo. Agora entra nessa história. Um novo personagem. Que ninguém estava esperando por ele. Aleluia. A Bíblia fala. De um menino chamado Mefibosete. Filho de Jônatas. Aleluia. Enquanto é uma grande guerra. Uma grande batalha sendo travada. A Bíblia diz que outro exército veio. E invadiu o território de Israel. Enquanto estão invadindo o território de Israel. A ama. Aquela que cuidava do filho de Jônatas. Pegou ele no colo e correndo. Aleluia. A Bíblia diz. Segunda história. Posso estar equivocado. Ele tinha aproximadamente cinco anos. Enquanto ela está fugindo daquela guerra. Para levar. Sabe por quê? Olha só. Deus sempre vai usar alguém. Para proteger quem tem promessa. Deixa eu te falar algo. Olha só. Saúl morreu. Ele era o rei. Jônatas morreu. Ele era o quê? O príncipe assumido o trono. Se não tivesse nenhum dos dois. Quem é que um dia ia participar da casa real? Filho de Jônatas. Nefibosete. Ela olhou e assim disse. Não. Eu tenho que proteger alguém dessa casa. A Bíblia diz que ela correu com ele. Mas durante essa trajetória. Dessa fuga. A Bíblia diz que. Houve uma confusão. E eles caíram. E uma das carruagens cruzou por cima. Ele é das pernas do menino. Mefibosete. E ela corre. Foge com ele. E ela vai. Olha só. Preste atenção nisso aqui. Que é muito importante. Tem momentos. Só. É você que tem promessa. Tem momentos que Deus vai te levar. Pra um lugar que você nunca iria querer. Ir. Há momentos que vai. Deus vai te levar. Para um lugar. Pra te proteger. Pra te esconder. Existe um momento de estar lá em cima. Mas existe um momento que Deus te pega. Devido às situações da vida. E te coloca num lugar. Aonde ninguém mais vai. Jamais vai pensar. Que ali tem alguém com sangue real naquele lugar. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está confundindo o inimigo. Sabe qual a arma secreta de Deus para o seu povo? Deus confunde o inimigo. Deus sempre confundiu o inimigo. Deus sempre confundiu o inimigo. Pra ganhar batalha. Agora o que Deus faz? Combar pelo coração da alma. E Nefibosete diz. Pra onde eu vou esconder esse menino? Ele tem sangue real que corre nas suas veias. Pra onde eu vou levar ele? Pra onde? O Espírito Deus disse. Vai pra Lodebar. Lá ninguém vai procurar alguém que é da casa real. Sabe por quê? O Luka Lodebar. Era o último lugar que uma pessoa queria estar. Lá era o lugar do desprezado. Lá era o lugar do amaldiçoado. Lá era o lugar de todos aqueles que eram desprezados. Os desprezados da sociedade. Ela pensou. Eu vou levar pra lá. Não é o lugar dele. Mas por enquanto vai ser. Talvez você está numa posição que não é o meu lugar. Mas Deus já está de guarda dizendo. Se eu te tirar daí antes da hora. Você corre perigo. Mas quando eu te tirar no momento certo. Olha o que Deus faz. Te tira do Medemar e te coloca no palácio. Te tira do Medemar e te coloca no palácio. Te tira de Lodebar e te coloca no palácio. Deixa aleluia. Meu coração está fervendo com esta mensagem aqui. Oh glória a Deus. A Bíblia diz que este menino com a sua alma. Ele está então em Lodebar. Lugar de desprezo. Agora passa tudo o tempo. Passa o tempo. Quando Davi está desfrutando. Aleluia da sua conquista. Da sua honra. Quando Davi está desfrutando de tudo. A Bíblia vai dizer. Pegue essa aqui comigo agora. A Bíblia vai dizer assim. Então o rei se lembrou. Aleluia. O rei lembrou da promessa. Do pacto. Da aliança que fez com Jônatas. Deixa eu te falar algo. Quando o rei Davi. Ele se lembra disso. Ele brata no meio do seu palácio. Da sua congregação. Não sei. Mas daqueles que estavam a sua volta. E disse assim. Há alguém ainda na casa de Saul. Para que eu faça de beneficência. Ouve-se o silêncio. Ouve-se o silêncio agora. A Bíblia diz que chamaram. Aleluia. Um servo. Aquele que era servo da casa de Saul. E disse. Eu tenho um servo aí. Esse servo era da casa de Saul. E ele está aqui. Ele deve saber alguma coisa. A Bíblia diz que então chamaram Ziba. E o rei disse. Você é do Ziba? Servo de Saul. Ele disse. Sim meu senhor. Com certeza Ziba pensou. Tem promessa para mim não. Promessa para quem tem sangue real. Promessa para quem tem chamada. Aleluia. A Bacá. Amor. A Bacá manda lá. Eu sou obrigado. Calmar um pouquinho aqui. Para te falar. E você vai matar comigo como um dia. Manda o quê? Caga essa aqui. Quando Davi conquistou o rei. depois da morte de Saul. Olha o que acontece. Tudo aquilo que pertencia a Saul. Era de quem? Davi. O exército de Saul. Era de quem? Davi. Os servos de Saul. Era de quem? Davi. Aleluia. Pega a senha aí. Por que que eu me pergunto. Aleluia. 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 Por que que Ziba não falou antes para Davi? Por que? Aleluia. Ele sabia ou não sabia? Sabia. Aleluia. Aleluia. Que Ziba. Já não foi a Davi que Ziba. Davi. Existe um menino. Da casa de Saul. Filho de Jonatas. Teu amigo. Ele está sofrendo em Lodebar. Ele está lá. Não é o lugar dele. Mas ele está lá. Ele não foi. Eu preguei essa mensagem. Depois de ter pregado muitas vezes. Eu preguei em lugar que eu fui convidado. O Espírito Santo desceu com essa revelação. Por que que este abençoado não foi lá antes? O Espírito Santo desceu com essa revelação. O Espírito Santo desceu com essa revelação. Pega essa aqui e veja. Ele sabia. O lugar, a cidade. Ele sabia o vilarejo. Ele sabia o endereço. A rua, a casa. Aonde ele morava. E até na casa de quem? Ele ilustra para Davi. Por que que ele não falou para Davi antes? Tem coisas que Deus faz. Existem algumas coisas assim. Vamos dividir em duas partes. Que existem alguns. Que eles podem te ajudar. E existem alguns. Que não estão te ajudando. Porque Deus já está fechando a boca deles. Porque não é a hora. Mas bem sabemos que já tinha passado muitos anos. Agora preste atenção. Por que que Zipa não falou para Davi antes? Deixa eu te revelar algo. Eu quero uma revelação de Deus. Talvez você não viu isso aqui. Zipa está onde? Desfrutando. Zipa está dentro. Está desfrutando no palácio. Mas você não é sério. Lodebar está. Onde em Lodebar está. Mestre Bosete. O arrejado. Diante dos pés. Desprezado. Num lugar que não era dele. Porque o lugar dele era a casa real. Porque ele tinha sangue real. Glória, Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te falar algo. Sabe por que que Zipa não falou antes? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo é perdendo. Não revela a sua palavra. Glória a Deus. O Espírito Santo falou comigo. Ele já tem um já que está viando no espaço. É rápido. Glória a Deus. É para dizer de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. É rápido. Glória a Deus. Zipa está no palácio. Mas não tinha sangue real. E jamais iria destrutar um dia do que Mestre Bosete iria destrutar. E Zipa sabia disso? Sabe o que acontece? Ele pensou assim. Mestre Bosete está em Lodebar. Eu estou aqui no meio. E no coração dele, ele sabia. O lugar de Mestre Bosete não é Lodebar. O Lodebar não é o lugar de Mestre Bosete. Se eu falar para o rei. Pega essa aqui e levanta a mão para dar a glória. Glória a Deus. Mestre Bosete. Mestre Bosete na porta. Zipa no meio. Zipa no meio. Está vindo o trono. Mestre Bosete. Aleluia. Mestre Bosete. Se eu estou no meio. Aleluia. Não posso ir para o trono. Não posso participar do trono. Oh glória a Deus. Se eu falar. Preste atenção. Zipa está no meio. Da vida do trono. Mestre Bosete está em Lodebar. O pior dos piores. Sabe o que iria acontecer? Me preparo para dar uma glória agora. Se eu falar para o rei. Mestre Bosete vai fazer assim. Ele vai fazer. Ele vem caminhando. Ele vai vir de carro. Vai fazer assim. Mestre Bosete está aqui. Eu não sei. Está aqui onde eu estou. Mestre Bosete está lá. O rei está aqui. Se eu falar. Mestre Bosete vai fazer. Deus vai fazer assim com ele. Tem gente que Deus te ajuda. Porque sabe que a promessa é grande para a tua vida. Tem gente que não estende a mão. Porque sabe que o teu lugar não é onde você está. O teu lugar é no altar. O teu lugar é no trono. Tem muita gente invejosa fazendo isso. Mas não tem problema. Quando o rei se lembrar. Eu creio que o Mestre Bosete dizia assim. Eu estou aqui. Mas o meu lugar não é aqui. Um dia eu vou sair daqui. Aleluia. A Bíblia diz que Davi um dia se lembra. O rei se é duro no coração de Deus. Há alguém na casa de Saúl para que eu use de misericórdia e beneficência para aquele para que eu restitua para ele? Ziba disse tem. Olha o que que Ziba faz. O tipo de pessoa que é. Porque Mestre Bosete sendo aleijado. Ele era tido por alma amaldiçoada por Deus. Alguém que tinha deficiência física. Na época ele jamais poderia se aproximar do trono. Todas as questões religiosas e todas as questões humanas impediriam a deficiência de pertencer ao trono. Agora Deus é um Deus que confunde inimigo e quebra qualquer protocolo quando ele tem a promessa na vida de alguém. E Deus está falando aqui nesta noite. Quando ele Ziba sabe disso e disse olha tem alguém filho de Jônatas. Ele está em Lodebar na casa de um aqui. Deu o endereço, deu a senha. Deu tudo o que precisava. Aleluia. Mas também sabe o que é rei? Ele é aleijado de ambos os pés. Como se dissesse. Mesmo o senhor querendo não pode. Aleluia. Então Davi naquele momento disse assim é isto mesmo. Aonde ele está? Está em teu lugar. Sabe o que tu vai fazer? Você vai levar ele. Você vai conduzir a carruagem. Você vai levar até onde está Befimbozete. Aleluia. Ele está entendendo a glória de Deus. Ó. Sabe o que é o melhor? Glória de Deus. O rei disse assim. Hoje eu não vou na carruagem. Lugar. O meu lugar na carruagem. O pastor Rony vai aí consigo. Você está entendendo? Glória de Deus. O lugar na carruagem de Davi está vazio. Por que este lugar vazio? É porque quem vai vir sentado no meu lugar nessa carruagem? René Fibozete. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E se eu terminar essa mensagem agora? Aleluia. Sabe o que é o mais? Sabe o que é o mais? Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é o mais importante? O mais interessante nessa história? Oh Deus. Aleluia. Que mesmo que o Mousatia está no fundo de Lodevá. E enquanto ele está lá. Todos conheciam a sua história? Aleluia. Aleluia. Todos conheciam a sua história? Glória. Aleluia. Aleluia. A situação dele. Não tinha como acreditar na história que você dissesse. Eu sou da casa real. Isso é assim. Aleluia. Por mais que ele acredite, mas isso não tem como. Está muito dizendo assim, mas se você queira, não tem como. Você não conhece o que é isso que vai ser. Aleluia. 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 É que Deus vai honrar uma pessoa quando ele quer e prepara um cenário. Aleluia. Primeiro Deus faz ver. Deve você espalhar, espalhar a história dele para todo mundo. Eu tenho um seguido de pensamento. Há muitos que dizem assim, não conta os teus sonhos. Não conta os teus sonhos para ninguém que pode estragar. Eu tenho uma outra tese sobre isso. Para falar. Não sei se você vai concordar comigo. Os meus sonhos. Os teus sonhos próprios. Os teus sonhos próprios. Os teus nossos sonhos pessoais. Nós compartilhamos, se nós queremos, não queremos. Aleluia. Esse sonho você não precisa contar. Porque é teu. Aleluia. Você vai dar um cúmulo de glória. Agora. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para a tua vida. Têm de ser compartilhados. Sabe como Deus sabe que você acredita no sonho que ele tem com a tua vida? Deus fala para a gente. Deus fala para a gente. Deus fala para as pessoas. Deus fala. Então, para a gente. Tem uma promessa. Mostra os sonhos. O que ele faz? É o sonho de Deus para ele. Conta. O sonho de Deus ele contou. Os teus próprios. Você conta se quiser. Mas os sonhos de Deus. Aquilo que Deus fez você sonhar. Aquilo que você não pediu e Deus disse. Eu te farei grande. Eu te colocarei entre os pães. Eu te farei. Foi Deus que falou. Conte. Conte. Tem detalhe. Deus um dia falou comigo assim. Sabe por quê? Porque Deus acredita nos sonhos que ele tem na nossa vida. Quando. Percebam. Deus falou comigo. Vamos almoçar. Não acredita. Por mais que vocês não acreditem. Mas Deus tem para nós também. Deus falou que vai fazer isso. Isto. Isto e mais isto. Aí Deus está no trono. E o coração de Deus vai enchendo. Ele não acredita. Quando eu me calo. É porque eu não acredito. No que Deus falou. Quando eu não tenho coragem de compartilhar o que Deus falou comigo. Eu não acredito. Agora quando eu acredito. Eu falo. Quero ouvir. Quero e deixe de ouvir. Eu falo. Foi a perseguição dos irmãos de José. Que colocou ele no trono. Aleluia. Deixa eu te falar algo aqui. Quando isto acontece. Eu creio que Deus faz meu irmão. É te espalhar. O sonho de Deus para a vida dele. Dizendo isso aqui. Ninguém pode me tirar. Corre sangue real. Ninguém pode me tirar. Pode te matar. Deus vai ressuscitar. Porque tem promessa. Deus vai morrer. Você tem sangue real nele. E eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Eu vou fazer levantar. Está acabado. Está maldiçado. Só tem um porém. Todo mundo conhece a história de livro de José. Eu já estou me amando. Mas não é que o menino acredita mesmo. Aleluia. Agora Deus. E eu encerro aqui. Despreparo o cenário de todos aqueles que não acreditavam. Lula. Estava em Ficozete lá no fundo de Lá de Bá. Agora a carruagem nunca entrou lá. Agora houve um dia que a carruagem começa a entrar. A carruagem do Rio. Quando a carruagem começa a entrar. Aqueles que estavam. Não te preocupa com quem está na frente. Não. A fila de Deus não é a fila do homem. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Aleluia. Quando Eliseu era o décimo segundo no lugar da fila. Sabe por que Deus faz isso? Quando chega a hora. A carruagem dele. Aqueles que estão na frente. A curiosidade do povo. Agora preste atenção. Quando a carruagem entra no Odebar. Se está apavorado. O que a carruagem está fazendo aqui? Se eles estão aqui. Eles começam a olhar. Todo mundo começa a olhar. Pega comigo essa. Aqueles que nunca olharam para a Mifibozete. Vão começar a olhar para o cara da carruagem. Está entendendo? A Mifibozete está lá no fundo. A carruagem está indo aqui. Você não sabe. Está apavorada. Você não sabe. Você vai olhar para onde a carruagem vai parar. Todo mundo olhando. Todos vão ter que testemunhar a tua vitória. Deus está preparando o cenário. Aí de repente todos já estão olhando aonde parou. A rua da carruagem parou. na porta de Mifibozete. De Mifibozete. Todos já estão olhando, pastor. Para onde? Para onde nunca eles acreditaram. Deixa eu falar algo para ti. Não te presta. Mas Deus vai te colocar. Seja agora. Seja depois. Deus está olhando para o teu coração. E está vendo. Se você acredita. Tem sonhos que estão de São Deus. Mas tem sonhos. Tem sonhos que são de Deus para a tua vida. E a carruagem de Deus vai parar na tua porta. E todos aqueles que não acreditavam vão ter que olhar para trás para ver aonde a carruagem vai parar. Ó. Parou aonde? Na casa de Mifibozete. Mas o rei não veio junto. Não. Porque aquele lugar era de Mifibozete. Mifibozete. Colocar o Mifibozete. Para a carruagem. Pronto. Você conhece a história. Quando ele chega no palácio. Ele se humilha e pede misericórdia para Davi. Davi se levanta. Aqui não tem ninguém maior. Ninguém menor. Aqui todos são iguais. Mas eu sou aleijado. Não tem problema. Na minha presença todos são iguais. Aleluia. Olha só. Naquele momento então Davi disse. A partir de hoje. Você vai morar no palácio. A partir de hoje. Eu não quero ir ao palácio. A partir de hoje. Você vai comer pão na mesa do rei todos os dias. Ei. Deixa eu te falar algo mais estranho para mim. Eu tenho que encerrar aqui. Ó. E eu restituirei todas as terras que eram de teu pai Jônatas. E de teu avô Saúl. E restituirei. Todas as terras. Todas as propriedades. E outra. Todos os servos que eram de teu pai. Tá. Quem pegou essa? Todas as terras. Com certeza. Me viu o Zé que pensou assim. Por que terras? Eu não sei plantar. Eu não posso plantar. Eu sou inválido. Naquele momento Davi diz assim. Ei. Sabe todos os servos e os trabalhadores que eram de teu pai? Agora é teu. Inclusive o Ziba vai trabalhar pra ti. Quem pode levantar a mão nesta noite? Eu quero profetizar pra tua vida. Não importa quem tá na frente, quem tá no meio, quem tá no fundo. A vila de Deus é aleatória. Quando ele escolhe não importa o lugar que você estiver. A carruagem para onde o rei mandar parar. A carruagem de Deus vai aonde Deus mandar ir. A carruagem de Deus já está passando aqui nesta noite. E ele pode parar na tua porta. Pra nós orar agora nesta noite. Quando Elias foi ungir. Ai. Amei Eliseu. Todos os outros tiveram que olhar. Porque eles estavam no último lugar da vila. Talvez você esteja no último lugar da vila. A carruagem de Deus vai passar nesta noite. E vai te encontrar onde você estiver. O propósito de Deus vai se cumprir. E a glória de Deus vai descer sobre a tua vida. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus. E eu encerro aqui a minha mensagem. A mensagem que Deus colocou em nosso coração nesta noite. E todos digam glória a Deus. E digam no seu coração. Não importa o lugar que eu estiver. Aonde eu estiver. Pega essa agora. Aonde eu estiver. A carruagem de Deus vai me encontrar. Vai me encontrar. Vai me encontrar. Vai me encontrar. Carruagem de Deus vai te encontrar nesta noite.